Me solta! Calma, vem aqui, vem... Agora você passou dos limites, me solta! Pelo menos deixa eu te dizer o que eu... Solta ela! Esse é o cara que importunava a Mariana! Larga ele! Miguel! Não se meta comigo, imbecil! Miguel, você tá vendo? Foi você que me bateu, não foi? Eu não fiz nada com você! Me responda! Foi você, seu miserável! Sai, meu irmão! Me solta! Você tá bem? Sim, mas esse homem podia ter machucado a gente. Não, 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 estamos bem, não houve nada. Eu vou ajudar o Gustavo. Não, 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 por favor, não me deixe, Miguel, eu tô com medo, por favor. Você calma, você calma, já passou. Ele fugiu. Ele tava atirando na gente, seu Gustavo. Você tá bem? Sim, já passou, eu tô bem. Eu tô bem. Por que o senhor disse tudo aquilo? Esse homem é o mesmo que ficava importunando a Mariana na capital e aqui. Mas o que tem a ver com o senhor? Esse infeliz me agrediu no dia da formatura da Ana. Você tem certeza disso? Completamente. Eu vi a cicatriz no pescoço. O que que é isso? Esse é o colar da Mariana. Pensei que o delegado não fosse acreditar no que nós contamos a ele. Não, mas como assim? O delegado disse que ouviram os tiros. Temos que contar isso pro Lissis e pra Marcia. Ai, Marcia, nem imagino o que aconteceu. Ai, já era a hora que aconteceu com você, Consuelo. Estávamos muito preocupados, escutamos um barulho que parecia com tiros e nos assustamos. Você estava com ele? Infeliz, você não sabe que não é bem-vindo aqui? Ulisses, primeiro escuta. É, olha, olha só o que eu encontrei. Ai, meu Deus, o colar da minha Mariana. Estava com você, seu miserável. Ulisses, calma. O que você fez com a minha filha? Miserável! Vocês esperam que eu não fiz nada com ela! Olhamos da polícia. Há novas pistas sobre quem tirou a vida da Mariana. Quem foi? Ele se chama Rodrigo. O colar estava com ele. Quando nós brigamos, ele deixou o colar da sua filha cair. Seu Ulisses, o doutor Ernesto uma vez brigou com esse homem porque estava importunando a sua filha. E o Elias defendeu a Mariana na capital desse miserável. Pergunta a ele. Além do mais, ele tem antecedentes criminais. Na capital ele me assaltou e me bateu e eu fiquei muito mal. Mas então... Então tudo está levando a crer que esse cara é o assassino. Não, eu também acredito. E onde está esse miserável maldito? Miguel. Eu te joguei mal. Me enganei com você. Me perdoa. O importante é que as coisas estão se esclarecendo. Sinto muito, Miguel. Não devíamos ter acusado você sem provas, mas... Não, tudo bem, tudo bem. Tinha que aliviar a dor de vocês de algum jeito. E bom, eu também estava bêbado naquela noite. Agora o importante é encontrar esse homem. O delegado de polícia já foi atrás dele. Vamos falar com ele. Vamos. Com licença. Calma. Miguel. Eu também quero te pedir perdão. Realmente, Consuelo. Você me magoou. Pensei que você e eu... Eu pensei que fôssemos amigos. E nós vamos ser. Se você aceitar. Se coloca no meu lugar também não era fácil. Não sabe como doeu pensar que você... De quem eu gostava tanto... Tinha feito isso.